E aí, DJ Gui da Zota, vagabundo, vem, vem cachorro Hoje o pudocinho dessa madruga promete E aí, DJ Gui da Zota, vagabundo, vem, 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 vem Ah, mulher, eu tô boladão Ah, mulher, eu tô boladão Se tu não quer, passa bem que tá pintor Em plus, 70 vem no fé, dessa vem que tem de mim Em plus, 70 vem no fé, dessa vem que tem de mim Em plus, 70 vem, em plus, 70 tem de mim Emum, vem, vem, vem Vem Eagle Zero, vai jogar com rindo meio meio... Hoje o budozinho nessa madruga promete Hoje o budozinho nessa madruga promete Hoje eu hei do Sinho, anda que eu compro a mim Mate, mate, yeah, fuck you, fuck you Mate, 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 mic, tRISHA